Música Bom, meus amores, vídeo de hoje é agradecimento aos meus filhos rináticos Eu quero agradecer todo o carinho, todo o apoio pelos últimos fatos aí ocorridos, tá bom? Pra quem me perguntou, pra quem viu o vídeo da loja Crescas Elisas, morreu o assunto Não vai ter vídeo resposta, eu vou dar o silêncio, tá bom? Porque a minha consciência tá limpa dos meus atos, tá? E morreu o assunto Peço a vocês, meus amores, pra não tá comentando na página da loja, nem no canal da loja, nem das blogueiras dela Deixem falar o que quiser, tá? O importante é que eu sei muito bem dos meus atos, certo? E eu estou de consciência limpa Então, faz esse focinho aí pra mim, tá bom? Não comentem mais nada Deixem falarem o que quiserem Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar, pra agradecer o amor, o carinho de vocês Porque essa semana, na segunda-feira, eu marquei com a Lene Santos Um beijo, Lene, minha frô Minha linda E eu vou colocar essas fotos pra vocês verem o que foi que aconteceu Olha a foto Bom, o que foi que aconteceu? Eu marquei com a Lene no Cabula, tá bom? Aqui em Salvador Marquei com a Lene no Cabula, porque eu estava lá no Cabula E a gente marcou no dia Barbosa Gente, quando eu desci no dia Barbosa, que eu entrei no mercado A Jéssica, um beijo Jéssica, me chamou E eu olhei pra trás Ela veio toda feliz, toda contente Por ter me conhecido E eu fiquei mais feliz ainda Por ter sido reconhecida na rua Pelo meu trabalho A gente se abraçou, tiramos fotos A Jéssica é essa primeira bonitinha que apareceu na foto Tá bom? Então, um beijo Jéssica Muito obrigado pelo carinho que você tem por mim Eu estou muito feliz com isso Tá bom? E a segunda foi a minha linda Que eu estava subindo a rampa Ela estava descendo Aí eu disse a ela Olha Eu estou no mix Aí ela pegou, subiu Veio falar comigo A gente conversou um pouquinho E foi muito bom Lhe conhecer É... Que é a segunda foto que apareceu pra vocês Dessa menina linda E maravilhosa O próximo aniversário que tiver E você me convidar Eu vou, viu? Pode chamar a Lili Que ele vai Lili adora aniversário de criança Amo aniversário de criança Quem não gosta de aniversário de criança? Né? E a Lili Simpática, maravilhosa A gente sempre conversa pelo... Pelo WhatsApp E, gente A filha da Lili É uma graça A filha da Lili É uma graça Olha o pedacinho do vídeo Que eu fiz com ela Lá no mix Olha ali Olha ali Satisfação é isso Tá vendo? A menina tá aqui com a mão gelada Só porque veio me conhecer Imagina aí Se eu for passar o dia na casa dela Ela vai queimar até as panelas Mas pra mim é um prazer É muito gratificante isso Eu acabei de encontrar Mais duas de cá embaixo Né? Então eu tô muito feliz Pela Jéssica Um beijo E pela outra menina também Que eu esqueci o nome da menina Mas eu vou botar as fotos dela aí Pra vocês verem Essa daqui, gente É a Lene Que fica Fala comigo todo dia O dia todo No WhatsApp Ela é minha amiguinha linda Eu não morro não Viu? Tem alguma coisa pra falar com as meninas? Ela tá com a vergonha 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 Oh, meu amor A Lene Não morre Então eu vou ali agora Que eu vou passear com ela Tá bom? Beijo, beijo Então Essas foram as minhas Seguidoras lindas Minhas lilis náticas Que eu amei conhecer Tá bom? E espero ver elas mais vezes E eu tô muito feliz Pelo carinho de vocês É Quem tá perguntando Quando é que vai começar Eu ir na casa das meninas Eu tô querendo começar A partir de agora De domingo Certo? Eu vou ver se eu vou na casa da Rose E eu fiquei da resposta a ela Na sexta-feira Então Se eu conseguir E se minha câmera Ficar pronta A tempo Eu vou gravar Se não Eu vou gravar Só um pedacinho É E vou tirar bastante fotos Pra vocês Certo? E vamos lá Que eu ganhei Presentinhos Essa semana Então Eu adoro ganhar presente Meu amigo lindo Maravilhoso Que eu amo Me deu presentinhos Tá bom? Eu ganhei essa bolsa E eu adoro Bolsa assim, gente Vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa muito largada E eu adoro Bolsa assim Ela vem com uma alcinha E eu uso mais ela Com essa alça daqui Tá? Ela vem com essa bolsa E eu amei a cor E ela tem esse compartimento aqui Tá? Tem uns Dois bolsos desse lado Do lado de cá Tem bolso aqui E eu já usei ela Tá? E ela é enorme Então cabe minha vida Aqui dentro Então um dos presentes Que eu ganhei Foi essa bolsa aqui Eu amei Eu amei essa bolsa Eu amei E hidratação A gente que não gosta Da hidratação Eu vou começar Com o da Candechon Esse aqui Da Candechon Tá? É o Detox Vai ter resenha deles Pra vocês Eu vou usar ele Logo hoje Assim que acabar o vídeo Eu vou lavar o cabelo É o Detox Tá bom? É de um quilo E as máscaras Da Candechon Ela é bem baratinha Gente Ela custa Não custa mais Que sete reais Tá? E essa aqui É o Cream Capilar Com licinante Nutritivo Que é pra quem Tá fazendo Lompou Tá? Essa aqui Também vai ter Resenha pra vocês Ganhei também A máscara concentrada Liso Prolongado Da Nieli Gold E Mais um Da Humidifica Esse aqui É o Tradicional line Máscara tratamento profundo Que é essa aqui Que vai ter Resenha pra vocês Tá bom? Shampoo O shampoo O condicionador Da seda Tá? Esse aqui É o Anti-nois Condicionador Nem me deu Só o condicionador Até bom Que o que eu tenho Mais em casa É shampoo E eu ganhei Quatro batonzinhos Que um deles É esse aqui Que eu tô usando Não vou me acostumar A usar esse batom Na rua Tá muito forte Esse negócio Que eu acho Que esse aqui É o açaí É o açaí E essa marca aqui Gente Eu não tinha visto Ainda de batom Acho que é Marway Um negócio desse Tá? Marway Tem esse aqui Que é o açaí Eu vou passar Eu vou passar na minha mão Pra vocês verem Espero que a iluminação Ajude Tá? Tem esse aqui Foram quatro batons Esse Esse Que eu adorei E por último Esse vermelho aqui Eu só sei Desse daqui Que é o açaí Os outros Eu não sei o nome E esse vermelho aqui Todos são mates Tá? E tem um cheirinho Maravilhoso Então esse aqui Foram meus presentinhos Tá bom? E eu quero agradecer Muito, muito, muito O carinho de vocês Muito obrigada Por tudo Certo? É... Vai ter vídeo De todos esses cremezinhos Tá bom? E... Como eu já falei Gente Morreu o assunto Da minha Separação Da loja Crespas Elisas Morreu E... Mais uma vez Eu peço pra vocês Não Responderem Em nenhum comentário Que for a meu respeito Deu o silêncio Como resposta Tá bom? E... Morreu o assunto por aí Vida que segue E eu vou seguir Com meus projetos Certo? Então meninas Aguardem aí Porque assim que eu consertar Minha câmera Eu... Volto a gravar pra vocês Ah! Eu vou soltar um vídeo aí Do bolo de chocolate Gente Me desculpe Pela gravação Eu gravei pelo celular E a Lani acabou gravando Muito perto E... Não ficou legal Eu tive que cortar Algumas partes E ficou desse jeito Tá? É o vídeo que eu vou soltar A seguir Depois desse Mas... Se vocês... Quiserem Quando eu pegar Minha câmera Que está no conserto Eu gravo um vídeo Melhor pra vocês Porque esse aí Tá uma negação Tá bom? Então é isso aí Muito obrigada Pelo carinho Pelo amor Já estamos já Em 13 mil inscritos E... Adoro! Né? E que venha Mais e mais e mais Tá bom? Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau